No espelho do quarto, prepara o jornal Cheio de vermelho, tô passando mal Ela dança envolvente, mexendo a cintura Mãe é quando olha, derrapa na curva Mais carinha de samba, despede do pai Bota cedo, juro, sobrão é o cuido Ele nem imagina o que a filha é capaz De ser censurado pro pé que ela faz Perto de papai, você é santinha Quando o sobrão não tá, você pede a linha Perto de papai, você é santinha Quando o sobrão não tá, você pede a linha Não vai embora não, deita aqui na cama Se seu pai te perguntar, você tá com o Luan Santana Vou falar bem baixinho que é pra você saber Seu cão caprichou na hora de fazer você, hein? No espelho do quarto, prepara o jornal Cheio de vermelho, tô passando mal Ela dança envolvente, mexendo a cintura Mãe é quando olha, derrapa na curva As carinha de samba, despede do pai Bota cedo, juro, sobrão é o cuido Ele nem imagina o que a filha é capaz De ser censurado pro pé que ela faz Perto de papai, você é santinha Quando o sobrão não tá, você pede a linha Perto de papai, você é santinha Quando o sobrão não tá, quando o sobrão não tá Quando o sobrão não tá, você pede a linha Não vai embora não, deita aqui na cama Se seu pai te perguntar, você tá com o Luan Santana Vou falar bem baixinho que é pra você saber Sou calma, sou calma Perto de papai, você é santinha Quando o sobrão não tá, você pede a linha Perto de papai, você é santinha Perto de papai, você é santinha Perto de papai, você é santinha